Para tudo, para tudo, para tudo! O que você estiver fazendo? É! Vai lá então, se inscreva no canal, dê aquele like com o dedão pra cima pra você ficar sabendo todas as notificações de todos os vídeos que a gente posta, beleza? Então, já fez isso? Já se inscreveu? Já ativou o sininho? Já? Pegou a pipoca? Pegou a coquinha gelada? É? Então vambora comigo pro vídeo então! Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova! Tudo bem com vocês por aí, né? Porque comigo, com o Marquinhos, com o cara preto tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus e o Oncotô! Oncotô aqui na cidade de Bristol, na terra da vovó, ó! Tá a fisona arrumada, hein? Viu aquilo, Marquinhos? É, Marcão! Show de bola, hein? Aquela dafe ali, hein? Bom dia, boa tarde! Boa noite, meu povo, minha pova! Tudo bem com vocês por aí, né? Vê com a gente que tá tudo bem, graças ao nosso bom Deus! É, como o Marcão tava dizendo aí, estamos aqui em Bristol, na Inglaterra, É, é pertinho aqui do País de Gales! Pertinho, pertinho! É, aqui é a A403, vira essa câmera pra frente, hein, Marcão? Faz favor! Sim, senhor, seu pedido é uma ordem! Oxe! Estamos aqui, fizemos a segunda carga, segunda e última carga, né? Graças ao nosso bom Deus! Não vamos ter mais carga, porque a outra lá, pro lado de Londres, foi cancelada, o cargueiro também já tá completo, então vamos que vamos aí descer aí para Madrid, positive operante, vamos escorregando aí pra Madrid! As duas descargas são lá em Madrid, ó, capa! Vamos pra lá então, aqui escorregando a área industrial, aqui no polígono industrial de Londres, ó, de Londres, de Bristol! Cara preta, tá levinho, que delícia, que delícia, completinho, e com 5 mil quilos, 5 mil quilogramas, delícia! Ó, delícia! Vamos aí pro barco de New Haven! Pra barcar essa velha, pegar o barco, 5 horas da tarde, e o semáforo fechou, ele gosta muito de fechar na hora da minha vez, que ele gosta muito de fechar, a gente descarrega num cliente aqui, ó, virando aqui à esquerda, aqui onde é que entrou aquela carrinha branca, lá pro fundo ali, tem um cliente ali, que a gente descarrega muito ali, já fui lá umas, o quê? Umas 4 vezes descarregar, umas 4 vezes descarregar, descarregar lá, aí o pessoal fica perguntando, os caminhões trucados, ó lá, tá ali, lá, os cavalinhos trucados, aqui a outra, a vovó, Inglaterra tem muito, a maioria, a maioria aqui na terra da vovó é trucada, três eixos, e eles gostam de carregar mais peso, tanto que as carrapanas deles é tudo mais alta, né? Os rebocas é alto pra caramba! Pois, hoje dia aí, 24D, as mercedonas, tudo novinho aqui do lado, ó, 530, 480, 60, 630, eita! Então ali, 630! Bruta! São agora, hoje são dia 24 de julho, de 2020, 23 graus de temperatura local, tempo nublado, já peguei um caudinho de chuva hoje, mas nada assim de especial, abriu, 11h27 da manhã, agora, com a altitude de 0, 0, 0, 0, deixa eu pôr o Matilde aqui lá pra Dieppe, pra Dieppe não, pra New Haven, New Haven, New Haven, New Haven, 295 km daqui lá, Temos aí 3 horas e 47 minutos, fora o trânsito, 294 km, com 3 horas e 46 minutos, vamos arredondar aí pra 4 horas de viagem, dormindo as bombas ali na M5, a 1 hora de viagem daqui, sentido, onde eu fui fazer a carga ontem, entrei na rotatória e tome a primeira saída, vou pegar aqui a primeira saída na rotunda, entrei na rotatória e pegue a primeira saída, E vamos pegar o barco, então, hoje 5 da tarde, vou chegar lá, em New Haven, por volta das... Ei, rapaz, horário meio apertado, hein? Horário muito apertado, hein? Vou chegar lá por volta das... Tomara que eu não pegue trânsito, mas pronto, o barco sai a 5 da tarde, eu vou parar pra almoçar, já, já, primeira bomba ali, vou parar pra almoçar, é que eu vou almoçar também, eu não gasto mais do que meio horário, vou parar pra almoçar, como eu vou parar aqui pra almoçar, opa, abriu, para pra almoçar, meia horinha ali, tá de boa, tá meio de boa, vai dar tempo, chegar lá o barco tá saindo, só não pode errar o caminho também, senão, fica perdido aí, olha lá, segue a placa, Marquinhos, regalo o olho, até no branco aí, Matheus também, ó, segue a placa, London, é, segue a placa, London que você vai bem, é, eu regalo os olhos, até no branco aí, eu já tô com o meu regalado aqui, é, tem que parar pra, pra bater a boia, pra encher o bucho, e, tá tudo bom, porque saco faz isso, cê sabe, né, não para em pé de jeito nenhum, é isso mesmo, então, vambora, vambora que já é hora, para M4, M5, depois M4, tá lá de novo, London, M5, M5, cá estamos nós, já estamos na hora M5, bastante movimento, olha, bastante movimento mesmo, mas, como lá ia falando, então, vou chegar lá, tem que fazer contas aqui, vou chegar lá já 4 horas, 4 horas da tarde, 4, o barco é a 5, 4, 4 horas de travessia, mais ou menos, 4, 5 horas, 9 horas da manhã lá, 9, ainda vou ter que fazer mais, só sair as 4 da manhã, 4 da manhã, eu vou rodar só 3 horinhas, aí vai ficar complicado, tem que falar aqui, com camisa 10, olha, olha o trânsito já parando, olha, olha o trânsito já parando, aqui não é Ferrari não, tá, aqui na Alfa Romeo, o trânsito agora, deu uma desembaçada, agora ficou bom, vamos aqui London, segue a placa London, prepare-se para entrar na via rápida, em 800 metros, a 300 metros, entre para a M4, olha, aqui já está embaçando de novo, saindo da M5, pulando para a M4, entrei na via rápida, dirijo em frente por 160 km, aí mais um cruzão ali passando, o pessoal fala, aí não vê ônibus nesse lugar, ali passou um ali agora, a polícia, ela vai quente pelando ali, ali, lá vai uma peça bruta aí, peça de grua, peça de guindaste aí, eita bruta, coisa bruta mesmo, tem um amigo nosso aí, do canal, que perguntou aí, qual foi o meu primeiro contato, né, com o transporte, que eu tive? Primeiro contato aí, com o transporte que eu tive, eu conto mesmo para trabalhar, vou no supermercado, lá no caminhão, lá entregando compra, já, aí eu era pequeno, na época quando estava chegando, quase assim, no horário de largar serviço, ele costumava passar, nessa época podia, não tinha tanta coisa, eu voltei hoje, e passava lá em casa, e pegava a gente, e a gente ia com ele, andar de caminhão lá, dentro da cidade lá, entregando as cobras, ai, bons tempos, né, eram a 608, 608 verde, era até lona, o caminhãozinho dele era até de lona, não era um baúzinho de, de alumínio, não, era lona, depois eu fui ter contato, mas, mas, já agora, mais velho já, né, que eu fui, peguei no caminhão mesmo, foi em 2012, lá em Congonhas, quando eu voltei para o Brasil, né, quando eu voltei para o Brasil, em 2011, aí tirei a carta, de caminhão, a carteira D, lá no Brasil, que é válido para ônibus, de caminhão, e fui trabalhar lá na mineração, lá em Congonhas, cheguei lá uns 4 meses, lá até, com o contrato que a gente foi fazer, lá de 4 meses só, 4 meses só, ficamos lá, trabalhei num caixa seca, um Ford Cargo, depois trabalhei num Volvo 380, acho que é FM, né, acho que é FM 380, parece, é, se não for FM, vocês me digam aí, mas eram 380, é, lá vai o outro aí, com o pneu furado, o, o, o traçado, né, a caçamba traçada, depois, depois, acabou esse trabalho lá, arranjei um trabalho mais próximo de casa lá, na área de mineração também, mas só que aí já era só com o Sprinter e Hilux, Sprinter e Hilux, era bom também que trabalha, era bom, depois, recebi um convite para voltar para Portugal, para trabalhar com carreta aqui, voltei para Portugal, já vai para 4 anos que eu estou com carreta, primeira vez mesmo que eu tive, peguei carreta lá em Gonconhas mesmo, lá peguei uma vez, só que o camarada deixou pegar, era uma Inveco, não é Inveco, depois, depois foi, carreta de novo, peguei e foi em autoescola, de autoescola vim para aqui, estamos aí, graças a Deus, está correndo tudo bem, vamos seguir em frente, eu quero uma área de serviço para eu parar, vou almoçar, já vai dar meio dia, autoestrada M4, a média do cara preto, eu não falei ainda não, 30.5 litros a cada 100 km rodados, 533.5 litros consumidos, e 1.751 km rodados, positivo e operante, sexta-feira o pessoal está saindo de casa, para passear, né, e vidão, né, que vidão, né, às vezes eu falo as coisas erradas aí pessoal, igual num vídeo aí eu falei que, eu estava na Espanha e falei que era a França, no esquerdo da cabeção que é do cansaço, acordei de madrugada, aquele dia, estava subindo a serra lá, falei que é terras francesas, não, é terras espanholas, igual que agora é terras inglesas, é do cansaço, tá, não se preocupa não, mesmo quando falha, distância até o destino 270 km, chegada às 4h26 da tarde, chegada às 4h26 da tarde, acendeu tudo, 50 km por hora, 50 milhas, 50 milhas, tem engarrafamento aí, 40, a gente lá está 40, a gente lá está 40, tem que ser porque aqui são 4 faixas, chega ali e fica 3, afunila, o movimento está grande, aí começa a dar aí uma parada, o trânsito começa a ficar embolado, o trânsito começa a ficar embolado, pô meu porra minha pova, ó, ó o bichão subindo ali, vai dar pra ver aí, com as a dura, é, estamos aqui já chegando aqui na M25, saindo aqui da M4, a gente sai praticamente por cima do aeroporto ali, do aeroporto de Hytro, e sai praticamente por cima dele ali, estamos já chegando aqui, aqui continuar em frente, que vai lá para o centro de Londres, lá para o centro de Londres aqui em M4, só que eu não quero ir para o centro de Londres, Deus me livre e guarde, vamos aqui para, para Hytro, passar em frente ali de Hytro, o horário está muito apertado para chegar no par, peguei trânsito ali na M5, na M4, agora com essas obras aqui na M4 também, andando ali a média de 70 km por hora, me atrasou muito já, se esticar os olhos no cara, dá para ver os rabos dos aviões, aí tem que passar o alavanco, desculpa, ah, doido mesmo, isso não é normal não, olha, tem um avião da TAP decolando ali, transporte aéreo português, é o TAP, aí lá, já estamos nós já, Matilde, M25, olha o TAP passando em cima, do lado de lá, tudo parado, barbaridade, coisitinho meu povo, minha boba, estamos agora saindo da M25, para pegar a M23, fazendo aí a roda para vocês aí, Bristol, New Haven, com a asjetiva operante, M5, M4, M25, M23, depois pega a M27, salvo erro, e A27 depois, e vai embora, vamos entrar agora aqui, saída 7, Mantenha-se à direita, para a M23, Mantenha-se à direita, e vai embora, a 1,3 km, Faltam aí mais 73km Pra chegar lá no barco Segunda Matilde Vou levar ainda uma hora e cinco Olha o Golfzão aí Golf FR Eu acho que é FR Mesmo assim daqui Dá pra você ver O cara tá travando o carro na frente da carreta É FR Tem juízo não né Tem juízo não Em vez dele esticar Ah não, tá travando o carro Vai Isso hein Isso 35km A 23 Tem passado o trânsito aqui também Agora a M23 Que virou A 23 Não me pergunte Porque eu não sei porquê Não vou saber responder Porque era a M23 E virou A23 Não sei por causa de que Só sei que nós vamos Ah que ela acaba agora aqui Acho que ela vai até lá mais pro fundo Nós vamos dar ali uma rotatória Depois agora não fica duplicada mais Só sei que agora nós vamos pegar a A27 Para a A27 Para a A27 Depois Atravesse a rotatória Mantenha-se a direita em seguida Atravesse a rotatória O tempo para cá já está melhor Já está mais bonito o tempo Entre na rotatória E pegue a segunda saída Então Entre na rotatória Tome a segunda saída Para a A27 Depois Entre na rotatória Já passamos aqui por cima Da A27 Tome a segunda saída Para a A27 Olha Olha a placa Olha lá Meio raro Tome a segunda saída Tá ali ó Passando aqui pro Brighton Tá ali o estádio de futebol do Brighton É time da primeira divisão aí né Se eu não me engano E acho que é Você está na região de Falmer Ali o estádio É isso aí Acabou a A27 Agora a A26 Lá ia até esquecendo de gravar Ah A26 agora Agora estamos a 8.4 km lá da Da Barcaça Aveia Em New Haven Vá chegando Vá chegando Vá chegando Vá chegando Meu filho Se não vocês vão deixar eu embarcar Eu vou chegar lá em cima da hora Ai 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 Vamos lá ver né Pronto Já estamos nós aqui em New Haven Já estamos aqui em New Haven Que é o polígono industrial né Polígono industrial de New Haven Ah esse aí é verdinho né Vermelhão Olha a senhora que está conduzindo A 300 metros Entrei na rotatória E pegue a terceira saída Logo após Vou abrir a terceira À esquerda Tá uma linha do comboio ali Pra essa filha aí Deve ser por causa da linha do comboio Tá fechada Tá cancela fechada Olha pra aquela carrinha Toda enferrujada Olha Crafter Volkswagen E não é carro velho não meu Não é assim muito velho não Mas Toda podre ali As portas de trás Eles jogam muito sal Aqui no inverno né Na lateral também Dá pra estar apodrecendo tudo É muito sal no inverno Que joga nas autoestradas aí Pras rodovias fora Vai pegando Vai pegando O cara não lava Não cuida Apodrece tudo né Pois é Minha gente Tamo aqui né Vamos passar a regra E fechar a conta no vídeo Hã Vocês vão querer ver Eu entrando lá no barco O caminhão Vão Então tá bom Então vocês vão ver Então Tá bom Olha o caminhão do lixo aí Diferente né A cabine dele Mercedes Lembra um ônibus né Lembra um ônibus né E aí A子ú Lembra um ônibus né Que ala Põe Que ala Fim Fim Pois é, cá estamos nós no porto De New Haven, ó, tá vendo aí as marcações De espaço de vaga Antigamente a gente podia Estacionar aqui e fazer 24 horas 45 horas Depois que eles inventaram Sair aí da Da União Europeia Agora eles fizeram aí essas Essas obras aqui E já não podemos ficar aqui mais Tem que só estacionar na fila ali Pra embarcar E quando desembarca tem que sair dali, não pode ficar ali não Ficou maior enjoança Esse aqui agora, você tá doido É isso aí Meu povo, minha pova, chegamos aqui No porto de New Haven, vou ali fazer o check-in Então são com imagens aqui Do porto de New Haven que eu me despeço De vocês, aquele like Com o dedão pra cima pra fortalecer Nossa amizade cada vez mais Lembrem-se, se for beber, não dirige Se for dirigir, não beba E tudo de bom Pra quem acompanha o Marcão Pra quem não acompanha também Beijos no coração de cada um de vocês E Marcão no Estradão lá no Instagram E vamos lá, ó O bichão já tá com a boca aberta Confira aí umas imagens Bacanas que eu fiz com vocês aí agora Beleza? Um forte abraço Fui Fiquem todos na paz Nosso Senhor Jesus Cristo Amém Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti